Vamos pintar a unha dela. Vamos aprender a fazer uma boa pintura nas mãos, né? Então, primeiramente, a gente vai pintar a unha. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Deixa eu dar, fazer assim, pra o pessoal ver. Vou colocar com esse rubi aqui. A gente abre aqui, ele, ó. De um lado, você tira o excesso. Pra você não pegar assim, ó, fazer assim e ficar tudo molhado. Então, você vai tirar o excesso de um lado, tá bom? Depois que você tira o excesso de um lado, a gente vai iniciar. Deixa eu dar um zoom aqui. Pra o pessoal ver como é que eu faço. Aí, aqui, gente, eu espalho aqui em cima. Depois eu desço, tá vendo? Vou aqui agora e... Eu vou mostrar pra vocês vários jeitos de vocês pintarem a unha, tá bom? Aí, aqui, ó. Eu vou aqui, levanto pra cima e faço esse movimento daqui, ó. Tá vendo? O ideal, gente, na verdade, não é vocês limparem agora a unha. Fazer esse movimento com... Como é que se diz? Com palito agora. Por quê? O que é que acontece? Só vai demorar a unha na cliente, entendeu? Só vai demorar. Então, vocês limpam, passam o palito por último. Porque, senão, só vai demorar o processo e vocês vão passar ainda mais tempo limpando a unha da cliente. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês fazem assim, do ladinho. Essa é a outra técnica que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vira do lado do outro, tá vendo? E agora, baixa, baixa e traz pra baixo. Tá vendo? Agora, de novo aqui, só que esse... Cadê tua unha? Viu? A gente tá dormindo a outra. Não, meu. Você queria mostrar ali aquela parte. Agora, esse outro lado aqui eu já vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer assim, ó. Pego aqui e desço. Pego aqui e desço. Pego aqui, ó. E desço. Tá vendo, gente? Uma coisa que vocês... Eu não aconselho vocês fazerem. Quando vocês pintarem a unha, sempre pegue de cima ou do topo pra baixo. Do topo pra baixo. E nunca pegue daqui, ó. Tá vendo, gente? Daqui do meio. Do meio pro... Não. Sempre pegue do topo pra cima, pra baixo. Pra ficar tudo alinhado. Tudo conforme. Tá vendo? Agora, bora pro outro também. Pra vocês verem. Vou dar alguns macetes aqui pra vocês. Tá bom, gente? Direi pro lado. Agora eu faço assim, assim, assim e assim. Tá vendo? Pronto. Aí agora a gente vai dar a outra mão. Só que não vai ser com esse. Vai ser com o rubi. Cadê? O rebô, aliás. O rebô. A gente botou o rubi. Agora vamos botar o rebô pra finalizar. Olha só, gente. Como é que eu vou fazer? Faz o mesmo esquema, né? Limpa do lado aqui. Limpa do lado, tá vendo? A outra tá procurando, tá achando. Limpa do lado. Pronto. Agora vamos lá. Olha só. Pronto. Aí agora a gente vai pegar aqui com um palito. Vou mostrar pra vocês. Essa é a técnica aqui que eu vou mostrar pra vocês. Presta atenção. Pode botar mais pra frente. Quando vocês colocarem aqui, ó, o palito, vocês não coloquem ele assim inteiro, não. Vocês pegam ele e levantam, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês o modo errado que muita gente faz, ó. Deixa o palito todo assim. Olha só o pessoal que faz, ó. Olha só como a pessoa faz, ó. Deixa o palito assim, normal, ó. Às vezes você faz a cutagem perfeita e você não sabe fazer, limpar a unha. Olha o que acontece. Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Vocês comeram a metade aqui, tá vendo, de esmalte? Por quê? Porque vocês passaram o palito de modo errado. Vou mostrar pra vocês o modo correto, ó. Vou botar um pouquinho aqui de esmalte. E vou colocar aqui. Pra não precisar da outra mão de esmalte. Aí você dá a outra mão de esmalte e fica diferente. Outras cores de esmalte e fica diferente, gente. Aí aqui eu vou fazer assim. Vou pegar aqui. Olha só o que eu vou fazer. E vou pressionar pra baixo, ó. Pressinei pra baixo. Tá vendo que eu tô pressionando pra baixo pra não tirar o esmalte, ó. Peguei aqui, ó. E pressionei pra baixo pra não tirar o esmalte. Sempre vá pressionando pra baixo pra não pegar o esmalte, gente. Acho que eu sei que eu tinha borrado aqui. Bota pra baixo. Tá pressionando pra baixo, tá vendo? Agora eu vou botar aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer. Olha só. Não bota muito rebu, porque o rebu ele é muito ralo. Então não bota muito, tá bom? Aí vocês vão aqui, ó. Coloca aqui pra baixo. Olha só como fica perfeito, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer como eu falei, ó. Pressionando pra baixo. Vou pressionando pra baixo pra não tirar o esmalte. Tá vendo? Sempre pressionando pra baixo. Aí agora aqui eu posso deitar o palito aqui, ó, de lado. E pressionar pra baixo também, ó. Olha só. Olha só aqui. Pressionando pra baixo. Gente, o truque pra sair perfeito é pressionar. Pra não acabar... Acabar... Como é que se diz? Não acabar que vocês fazem uma unha que não fica perfeita, tá bom? Acabamento. Tem cuidado também pra não ficar cheio de... De esmalte. Olha só. Um outro truque que eu dou pra você também é o seguinte, gente. Quando vocês forem limpar aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco aqui. Eu pego, tiro o excesso. E coloco aqui, ó. Coloco aqui, tá vendo? Do lado. O que é que acontece? Tem gente que faz o seguinte. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem gente que faz o seguinte. Pega aqui, ó. E tira. E depois vai limpar na onde? Aqui na toalha. O que é que acontece? A toalha sempre fica aqueles pelinhos. Aí fica aquele pelinho. Num palito. E quando vocês forem colocar aqui, vai ficar tirando. O pelinho vai ficar aqui na unha e vai tirar o esmalte. Aí não vai ficar perfeito. Então, essa é outra dica que eu tô deixando pra vocês agora, tá bom, gente? Pra não... Coisa... Eu vou tirar do zoom, porque eu quero que vocês vejam uma coisa. Como é que eu tô mostrando aqui, ó. Olha só. Muita gente acaba errando na hora de pintar a unha. Olha só, gente, o que eu tô fazendo, ó. Eu pintei a unha e não tô levantando esse dedo daqui pra cima. E colocando os outros embaixo. Por quê? Porque eu posso acabar batendo nos outros e borrar. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô pegando ele e colocando esse, ó. Seguro aqui e os outros dedos estão em cima da minha mão, tá vendo? Olha só como eu faço. Pra não borrar as outras mãos. Olha só. Aí eu venho aqui, ó. Eu faço assim. E assim os outros dedos. Ó. Pronto. Tá vendo? Eu uso os outros todos aqui em cima. Aí eu venho aqui, ó. Daqui, eu faço assim, ó. Eu sempre começo daqui, ó. Daqui. Pressionando pra baixo. Eu vou. E volto. Não faz isso com força, gente. Porque às vezes o cliente tem um desconforto. E não fala pra gente. Porque tem gente que até na hora de passar o palito, passa com força. E quando você tira um bifezinho. Ah, eu tira um bifezinho aqui do lado. Eu não passo o palito com força. Procura tirar o mais leve possível. Tá bom, gente? Olha só. Segura a mão firme aqui da cliente. Como eu tô segurando, tô segurando aqui firme, ó. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais perto. Tá vendo? Tá vendo? Limpar bem aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando você não limpa bem aqui o esmalte. O que acontece, ó. Olha só. Tirei aqui só eu do lado. O que acontece, ó. Fica muito. Aí você tem que passar aqui várias vezes. Tá bom? Você tem que tirar o excesso do esmalte, ó. Aí acabar que ele tá ficando mais... Como é que eu disse? Mais escuro do que os outros. E aqui vai se enchendo do esmalte, tá bom? Então não bota em excesso. Esmalte em excesso que não é bom. Só vai perder tempo. Tá bom, gente? Vocês só vão perder tempo. Pronto. Pronto. Tá vendo? Agora a gente vai aprender a fazer o quê? A limpar. O ideal, gente, é que vocês comecem a limpar quando já tá seco. Então, quando vocês terminarem de fazer essa unha daqui, vocês vão pintar a outra unha, no caso, né? Depois que você terminar de pintar a outra unha, você vai pra esse daqui, que esse daqui já tá mais seco. Porque, no caso, pra quando você não for limpar, acabar não batendo no esmalte, na unha e tirar. Aí é bom... O ideal é tirar quando ele já tá praticamente já seco, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a como colocar o algodão. Tem gente que pega o algodão e faz assim, ó. Tá vendo? E deixa o algodão assim, grossão, parece mais palito de contonete. Então, gente, não é bom, não vai sair uma... não vai sair... bom. Aí a gente vai pegar o quê? Eu vou mostrar pra vocês. Você pega aqui, ó, um pouquinho mais. Abre mais ele, não muito. Abre um pouquinho ele, tá vendo? Coloca aqui. Fecha aqui o dedo e faz isso daqui. Tá ruim aqui porque o negócio tá... Tá vendo, gente? Isso daqui tem que ficar fino, tá vendo? Aí agora eu boto óleo de banana. Não encharca, só coloca um pouquinho, tá bom? Não encharca, não molha muito. Aí eu coloco aqui um pouquinho em cima do dedo dela. Vou mostrar pra aqui agora, Adriana. Por favor, isso. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. É só pegar. Eu molho aqui um pouquinho o dedo dela pra não acabar molhando mais aqui. Coloca aqui no meio. Isso, assim, Adriana. Aí aqui, como é que eu faço? Eu coloco aqui e eu só giro. Gira, gente. Só gira, ó. Gira, gira, gira. Tá vendo? Só é girar o palito, ó. Não precisa nem tocar no... Dentro da unha. Tem gente que acha que tem que botar dentro assim da unha e acaba tirando o bife. Tirando o bife, não. Tirando o esmalte. Aí você já vai girando, ó. Automaticamente, gente... Bota aqui, Adriana. Aqui, Adriana. Aqui, ó. Presta atenção, gente. Quando você abre aqui, quando você gira, automaticamente o esmalte de dentro, ele vai saindo pra fora, ó. Ele vai saindo, ó. E você vai puxando, vai tirando, ó. Sem precisar colocar o palito dentro, ó. Ó, ó. Tá vendo? Esse lado aqui do mesmo jeito, ó. Você vai girando, girando. E ele vai, ó, saindo. Vai limpando, ó. Tá vendo? Aqui. Tá aqui do mesmo jeito. Que você vai girando. Vai girando. Que ele vai limpando. Vai saindo, ó. Olha só que legal, gente. Desse lado de cá... Olha aqui. Pega aqui, Adriana, por favor. Olha só. Só é girar o palito, ó. Tá vendo? Gira, gira, gira. Eu já tô vendo aqui que... E você pode fazer assim, ó. Pra baixo. Cuidado pra não tirar o esmalte. Eu vou pegar mais aqui, ó. Porque tá ruim aqui. Eu tô conseguindo tirar mais. Aí eu vou botar mais aqui, ó. O algodão no palito, ó. Vou botar mais aqui um pouquinho de novo. Tá bom? Fazer isso. Tá aqui dentro, Adriana. Bota bem pertinho, ó. Assim, tá vendo? A visibilidade fica melhor. Olha só. Girou. Ele já limpa, ó. Girou. Ele já limpa, ó. Você vai girando, ó. Aqui do lado da mesma coisa. Você vai girando, girando, ó. Gira, gira aí. Gira, gira aí. Gira aqui, ó. Passa aqui embaixo. Se esse palito tivesse grosso, com certeza ele ia tirar o esmalte da unha dela. Mas já como não tá grosso, a gente não tira o esmalte de dentro da unha dela, ó. Tá vendo? Fica mais perfeito, ó. Ó. A gente pode fazer esse movimento de vai e vem aqui em cima. Agora, gente, na hora de fazer aqui em cima, por favor, não faz aqui em cima isso daqui não muito, não. E nem levantar com muita força pra cima. Isso daqui, esse movimento, tem que ser suave. Tá vendo? De levantar, tem que ser suave. Porque se você for com muita força, às vezes acaba levantando uma pelezinha. Tá bom, gente? Às vezes acaba levantando uma pelezinha pra cima. E a gente não quer que fique essa pelezinha pra cima, na verdade. Então, a gente vai levantando de modo suave. A gente vai fazendo assim de modo suave, tá vendo? Olha só. Vou ter que colocar mais aqui, que já não tá conseguindo tirar. Aí, vou botar o algodão aqui de novo. Pra tirar, que não tô conseguindo tirar. Vou botar o algodão aqui de novo. Girando devagar. Não coloca força, tá bom? É aqui desse lado. Vira aqui, Adriana, por favor. Não. Agir o seu dedo. Vira pra lá. Isso. Pede ajuda da cliente também, se for possível. Aqui é mais barato. Ó. Aí, você abre aqui com o seu dedo polegar pra te ajudar também, ó. E vai girando e bota pra baixo aqui, ó. Aí, gira aqui, gira, gira, tá vendo, ó. Pronto. Olha só. E vai fazendo com as unhas a mesma coisa, tá bom, gente? Você vai girando. Desce aqui com ele pra baixo. E gira. Com a ajuda do dedo, você pode abrir pra facilitar mais, tá vendo? Aqui, ó. Não faz com força aqui em cima, de leve, tá bom, gente? Aqui, ó. Gira. Gira aqui. Faz assim, ó. Pra sair tudo. Gira. 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 Faz com movimento devagar. Não faz com força, tá bom, gente? Aqui. Aqui. Pressiona pra baixo, ó. E sempre girando o palito. Aí, sempre é melhor fazer quando o esmalte já tá praticamente um pouco mais durinho, né? Seco. Só que eu já não consigo tirar. Já vou ter que colocar de novo mais nele pra poder concluir a unha dela. Cadê a unha? Bota o óleo de banana. Óleo de banana, gente. Eu não uso acetona, porque acetona desidrata a unha. Então, óleo de banana tira com mais facilidade. Tá vendo? E é muito melhor. Ó. O que foi que perguntou por mim? Foi. Eu perguntei pela sua pessoa. Olha só, gente. Olha só. Eu venho aqui e abro com esse dedo, ó. Ó. Prontinho, gente. Tá perfeito aqui. Olha só. Tá vendo a finalização? E é isso. Obrigado.